Fala, fiotes! Já abasteceram a motoca hoje? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos com esse que está como um dos grandes lançamentos de 2019, Days Gone. Finalmente vamos trazer a aventura de Deacon para Gamerlyw Games e convido cada um de vocês a embarcarem com a gente. Mas antes, já deixa aqui o seu like para dar aquela baita força se ainda não é inscrito. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja lá. Se você gostar, se inscreva, junte-se a nós. É um prazer você aqui também. O maninho Jonathan Big Nerd é quem está patrocinando esse vídeo. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro e apoie o nosso trabalho, beleza? Hoje fizemos uma enquete na aba comunidades aqui no YouTube mesmo perguntando se a galera gostaria de ver o início desse jogo em vídeo ou live. Foi bem acirrada ali e por pouco ganhou a galera que pediu o vídeo. Então pessoal, está aí o início, né? Vamos jogar aí o início em vídeo e depois os demais conteúdos vamos mesclando vídeo e live, tá ok? Espero que vocês gostem. Eu estou muito ansioso. Vem comigo, bora lá! 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 de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? Merda! Mais de uma galera. Vamos chegar aqui para eles passarem. Temos que ir para o telhado e chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian. Se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. O Alé, não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. O Brian. Ok? Merda. Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim, espaço só para dois de nós? Estamos para o sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Ok, vai, ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Bruzer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouvi o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Já passei por merdas piores que essa. Beleza? Cara, que foda. Que situação, mano. Para onde vocês vão? Já começou tenso, né? Para onde? Para onde? Bem tenso. Não. O Bullser não vai sobreviver sem mim. Onde? 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 Eu quero ser de volta. Você vem? Vamos embora? Não. Dick! Dick! O que você fez? Meus amigos, caramba, começou muito bom. Começou muito bem, na verdade, né? Curxi. O que você fez? Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela está viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers? O Leon. Fez isso. Putnam, o Leon. Agora vai. Ele tem munição. Nem podendo, ele não deve ter muito. Não, 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 não deve ter muito. Aê, aê, peraí, peraí. Rastreando pistas. Ao usar a visão de sobrevivência, seu controle sem fio do all-shoque vibrará quando sua câmera estiver virada para uma pista. Dependendo da distância da pista, as vibrações serão maiores ou menores. Então, peraí, peraí, peraí. Eita, peraí, 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 peraí. Merda! Vamos. Tudo bem, irmão? Galera, peraí, peraí, peraí. Galera, peraí, peraí. Eu não ia usar uma bala, não com ela. Seu, espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Bem? Você é despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. É o que eu preciso para a minha recompensa. A jogabilidade até então tá bacana, galera. Né? O personagem, ele tem peso. Legal. Legal. L1. Ah, olha só. Mova R para expandir a categoria medicinal e selecione o curativo. Aqui, olha só. R1 fabricar. Agora eu só preciso juntar tudo. Legal. Para curar na roda de sobrevivência, escolha o curativo e segure R2. Legal. É, ele colocou ali uma faixa, tão vendo? Legal. Pressione L3 para correr. E olha essa vegetação se movendo. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom. Ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Jesus, precisa entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se julga. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá para atirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar para a montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willie não é longe daqui. A gente vai para lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair para caçar hoje à noite. O Crazy Willie é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok? Aqui é ele que controla, galera. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles para a Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar para o Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom para a gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Empurrar veículos. Alguns veículos podem ser movidos para abrir ou bloquear caminhos. Segure quadrado para empurrá-los. Pronto? Sim. Empurra! Eita, pega! O que é isso, mano? Sai, vacilão! É R2 para executar a beleza. Vem! Otário. Para trocar de alvo, L na direção. Ok. LR1 para rolar. Nossa, cara. Os comandos são bem diferentes. Uau! Cara, as finalizações são bem legais. Cara, da hora. Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nerf. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Empresta a sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu para nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só para eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Bom, legal que dá para lutear nos carros. Vamos ver o que tanto a gente encontra. Trapo, trapo. 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 Nada. Ah, deve ser os ninhos, né? Acho que seu desejo foi atentivo. Outinho. Uh! Que delícia! Aê, Dixie, cara, cara. Eu acho que ele está morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando está pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua, ela tem morrido. Deixa para lá. Se tivesse entrado lá, ele pode trocar o salário. Ah, merda. Eita, eita. Ah, eles não podem com luz, galera. Olha aí. Boa. Uma moto não vai passar por aqui. dentro daquele turno de acesso. Vê se dá para abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com o farol apontado para lá. Beleza, munição. Beleza. Ok. Até que enfim. Opa, opa, opa. Aqui, mano. Ai, caramba. Filho da... Puta susto, mano. Nossa, cara. Seu bizarro. Filho da égua, cara. Puta susto. Não, cara. Ah. Eu não planejei isso, caralho. Galera, e na boa, você sente o peso do tiro, cara, da escopeta, tá ligado? E tem mais ali, ó. Chavinho. Vem, seus bizarros. Boa. Tô gostando, galera. Na moral, tô gostando bastante. O que vocês estão achando? Já comentem aí também, meu. É muito importante, né, ouvir o feedback de vocês, se vale a pena, né, continuar trazendo conteúdo ou não. Porque por mais que eu goste, se vocês não gostarem do conteúdo, não tem pra que trazer, né? Quantos molotovs você ainda tem? Oh, você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso, isso. Beleza. Curativo, ok. Tá, fazer molotov. Tá, eu acho que eu já entendi a parada. A gente tem que, sempre que encontrar um ninho, tacar fogo nele pra atrair os freakers pra fora. Então, vamos lá. L1. Não, não, não. Não é roladinha, não. L1. Categoria arremessáveis. O que são arremessar aqui? Molotov. Ok, fabricar. L2. Ok. Padrão, né? Sai. Sai, seu bocó. Vem, toma. Já é. Beleza. Vambora. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Merda. Tá cheio deles aqui. Caramba, muito cheio. Merda, vamos precisar de mais munição. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caralho. Então, você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre. Você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos pedidos. Cara, que loucura. Vamos lá. É isso aí. Olha eu aqui, seus filhos da puta. Que da hora, mano. Que da hora. Mano, que tenso. Ai, caramba. Tem uma ali. Arbustos. Arbustos oferecem cobertura para furtividade. Se não tiver sido visto, fique agachado com o bolinha para continuar escondido e use pedras para criar distrações. E dá pra matar também, não dá não? Dá lá, ó. Executar. Muito bom, muito bom. A minha maior dú... Bom, eu ia falar. A minha maior dúvida aqui é o que eu tenho que fazer, né? Até o momento, eu não tô entendendo muito o que eu tenho que fazer. Mas beleza, vambora. Ó, aquilo ali é um ninho. Já deu pra ver que é um ninho. Só que tá cheio desses porra aqui, meu. Lagartixas. Lagartixas são ariscas e costumam ficar em locais de difícil acesso, como telhados. Atacarão se sentirem que sua saúde está baixa ou se você invadir o território deles. Ah, isso mesmo. Fica em cima que vai ficar tudo bem. Bom, é um ninho. Bom, eu vou tentar evitar, galera. Vou tentar evitar pra não fazer besteira. E o gráfico ainda está me surpreendendo. Eu tô achando lindo. Ó, esse aqui vai pro saco. Ó, ali é um ninho também. Ah, olha aí, galera. Eu consigo me esconder. Legal, legal, legal. Cara, é muito tenso. Tem alguma coisa aqui? Não. O que temos aqui? Boa! Taco a faca. Legal. Por enquanto, eu vou usar a faca. Ó, tem outro ali, ó. Tic. Onde você tá, irmão? Pronto? Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willi. Deve ter uma bomba de combustível lá. Aê, anda logo. Eu passei por um daqueles... Como é que chama a parada que os Rippers constroem? Ah, em siglos. É, quer dizer que eles estão aqui, em algum lugar. Ah, olha aí, silenciadores. Silencie suas armas instalando um silenciador. Escolha uma arma compatível na roda de sobrevivência e pressione R1 pra instalar. Ah, legal. Vamos ver aqui. Ó, posso instalar... Não, não posso instalar. Você ou eu posso anexar, então vamos lá. Olha aí. Ah, legal. Tábua? Não. Aqui. Eu nem usei o taco de beisebol ainda, então... Beleza, tábua deixa pra depois. Tá, mas e aí? Combustível. Vou levar isso pra onde? Não deve ser isso que a gente tá procurando. Ele tá procurando peças, não é? Puta, essa porra me viu. Vem aqui. Mata, mata, mata. Morreu ou morreu? Ai, caramba! Velho, o barulho que essas porra faz é bizarro. São crianças, mano. Cara, que bizarro. São crianças. Cara, que bizarro. Beleza. Opa. Beleza. Bizarríssimo, bizarríssimo. Superinteressante, cara. Ok. Ok. Bom, muito bom, muito bom. Aí, cara. Chegamos. Booser, tá aí? Achei a peça. Vou até a rodovia. Não, 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 não. Merda. Ah, merda. Booser. 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 Caralho. Booser. 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 Aguenta aí, Booser. Que isso, cara. Essas tatuças são os símbolos mortos de um homem morto. Símbolos mortos dos perdidos. Larga! Seus filhos da puta! Ah! Pode se fuder. Motoqueiro. Você deve ser rebaixado, motoqueiro, pois está perdido e somos os encontrados. Caralho, mano. Não hemos recutado. Você é o querido. O caminho. O caminho. Rebaixado. Rebaixado. Mano, que merda. Caralho, mano. Você pode usar uma cobertura agachando-se perto dela, tal, tal. Troca de ombro. Tá, ok. Mirar. E... Perdi, mano. Mas beleza. Larga meu amigo, filho da égua. Seus filhos da puta, larga ele! Esses filhos da puta, eu vou matar todos, todos esses putos! Oh, merda. Eu te ajudo a levantar. Não, eu consigo. Não, não, não. Vamos lá, levanta. Maldita suíta. Parecia que estavam esperando por mim, caralho. Cara, vocês viram a horda ali? Estavam em cima de mim. Ok. Meu braço. Não olha pra isso. A porra do meu braço. Sério, não olha pra isso. Meu Deus. Não olha pra isso. Sobe na moto. Ah, merda. Vai, vai, vai. Mano, olha isso. Uau. Uau. Caramba. Se o jogo inteiro for intenso desse jeito, meu amigo, olha. Show. Curti. Merda. Achei que não íamos chegar. E aí? Por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá linda? Bem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu me encostar aqui. Graças a Deus. Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Tá. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou não. Deixa a minha moto lá. Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aê. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Aê. Não leva a minha escopeta. Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Armário de armas. Vamos dar uma olhada. Pistola. Item especial. O que é isso? A besta, cara. Show de bola. Legal. Beleza. Meu, ainda o gráfico está me chamando a atenção. Estonteante, cara. Estonteante. Por onde que eu desço agora? E aí, mano? Por onde que eu desço? Volta. Volta. Aqui. Ok. Mira a desvio. Dardos de besta são afetados pela gravidade. Desviarão para baixo no deslocamento até o alvo. Quando atirarem algo à distância, mire no alto para garantir. Beleza. Entendi. Cara, bonito demais, velho. Bonito demais. Bom, beleza. Ele falou para não levar a moto. A gente não vai levar a moto. Tem algumas coisas aqui. Ah, eu tenho que voltar até onde está a minha moto. Onde a gente deixou, né? Ok. Ok. É possível criar dados de besta. Mudas de cedro fornecem a madeira e a sucata. Forma a ponta. Ok. Combina os itens na roda de sobrevivência, expandindo a categoria besta e criando o dardo. Tá. Então a gente pega isso aqui. Vem para cá. Categoria besta e cria, fabrica o dardo. Beleza. Mas que saco. Bozer está acordado? Tô, Zick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele está fazendo? Não faço ideia. Eu vou seguir o cara. Ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. Vamos lá, mano. Beleza. Capacidade cheia já. Limpe o acampamento dos saqueadores. Ah, marvados. Alterne o binóculo com a seta para cima e pressione R2 para marcar inimigos. Ah, legal. Para cima. Beleza. Cara, legal isso aqui. Bom, acho que só tem... Não, tem mais lá. Aquele lá deve ser um Freaker. Cara, tem Freaker chegando. Caramba. Achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu. Eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não tem. É um lugar da hora. Tipo uma torre de bichia com cerca e tudo. É só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer a gente devia ir lá matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, você sabe que eles devem estar mal. Parecia que um deles estava bem ferrado. É, vão se fuder. Olha os planos dos caras. Bom, beleza. O lance aqui é stealth, né, galera? Já deu para perceber, né? Então vamos tentar. Ir bem na miúda. Para não dar ruim. Beleza. Ah, é. Eu estou com surdina também. Tinha me esquecido, velho. Opa. Acho que eu vi alguém ali. É, acho que vi alguém. Você não viu ninguém, cara. Você não viu ninguém. O que? O que? Ei. Caralho, ela morreu, ela morreu Ela caiu, eu ouvi alguma coisa Beleza, já notaram que eu tô aqui Eu fico com isso Troca rápida de armas, toque, legal Putz, aqui parece ser legal Mas eu acho que aqui o que vira pra gente é o silenciador mesmo, galera Então eu vou meio que Beleza Mano, o tranco da arma é muito legal Já era desgraçado Esse foi o último Devem ter seguido a gente até aqui Seus filhos da puta Fiquem longe da montanha, Larry Buser, achei o acampamento Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa Era o que a gente tava conversando Tá na hora de pensar em ir pro norte Vamos dar um jeito no seu braço Depois pensamos em pegar a estrada Eu vou buscar minha moto Desligo Ah, filha de médicos do caralho Mano, tá cheio, cara Tá cheio Isso, vira pra lá Realmente Oi caramba Olha ali Aqui em cima, velho Tudo lugar Realmente Quando eles falaram que o mundo de Days Gone Era muito sinistro Eles não estavam mentindo, galera É muito hostil Mano, tá mostrando que eu tô cheio Cheio de quê? Ah, beleza Vamos fabricar Bomba A besta Pedra Ok, tudo bem O jogo me parece muito pé no chão Então eu não posso fazer Igual a Assassin's Creed Odyssey, né Que eu vou pulando Alturas incríveis Vocês estão ouvindo, cara Eu tô ouvindo o barulho de Freakers A todo momento Ali, ó Ali atrás da pedra Uma coisa que eu já percebi, galera Ouviu o barulho de Freakers, mano Por perto Para Em arbustos Pra poder olhar, meu Onde é que você tá? Onde é que você tá? É aqui Foi aqui que deixamos ela Já era Minha moto sumiu Caralho Porra, Copeland Aê Você é do acampamento do Copeland É a minha moto, droga Aê, para Espera, caralho Eu não peguei sua moto, cara Eu juro Eu não vou te matar Para de correr Jesus Cristo Você tem que falar com o Copeland Eu não sei de nada Aê Era a minha moto Eu não fiz nada Ah Beleza Agora eu vou te matar Ah, olha só A gente tem Estamina pelo jeito, né Ai, mano Ah, mano Que merda, mano Que merda, mano Corre, mano Corre, corre, corre Corre, corre Não pode deixar o cara se afastar Vocês viram ali a mensagem? Beleza Chegamos Acampamento Acampamento Encontre many Recompensas Ah, olha só, galera Com certeza isso aqui é uma base Que a gente vai ter que ficar E aí, Manny Faz tempo que eu não te vejo Ou ando ocupado demais Só no trabalho Para ter o que comer É, vida de acampamento É, vida de acampamento Eu li num livro Zen e a arte de consertar mortos Já leu? Não, eu não tinha muito tempo Para ler naquela época Saquei Eu te cânico se lerem Ser um mecânico exige paz de espírito Dizia lá Tente trabalhar de estômago vazio Ajuda muito Manny, tô procurando uma moto Ah, é? Peraí, peraí Você não vai querer essa aí Por que não? Essa aí desceu do caminhão Digo, algum mané largou ela na merda Toda enferrujada Tá bem rodada também O idiota que rodou não sabia nada sobre motos É mesmo? É, isso mesmo Essa aí tá destruída Tipo A gente desmanchou ela Não tinha nem bomba de combustível Podíamos usar isso Ah, cara Bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok Não é essa, Mena? Ok Ok, ok, cara Ok, ok, cara Quando eu disse idiota Eu tava falando dos idiotas Que trouxeram a moto pra cá Eles não amarraram direito E ela ficou batendo lá atrás E depois Vamos conversar Cara, depenaram minha moto Sofremos um ataque ontem Os Reapers, de novo Já é a segunda vez que eles aparecem Alguém disse que estão atrás de você e do cusco Lá na merda o povo fala muita bobagem O pessoal por aqui Cuida uns dos outros Mas se faltar comida Por muitos dias Bom Você sabe como é O lago não tá aguentando A gente pesca bastante tudo O lago enche com a neve derretida Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes Uma hora ou outra vai acabar Eu vim a caçar por aqui com o meu velho A gente construía esconderijos E colocava sal logo embaixo Era só tirar Tinha invernos que a carne era tanta Que a gente não conseguia comer tudo Eu não sabia que isso era legal Atraer sermos naquela época Meu velho só tinha uma lei A Constituição dos Estados Unidos Ah, se ele pudesse ver a gente agora América A Terra da Liberdade Isso é verdade Encontrei o Leon outro dia Ah, é? Ele ia me trazer um negócio É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Ah, o Leon A Tuck disse que ele se mandou Ninguém sabe dele Assim Se você achar os bagulhos dele Traga pra mim Pra mim, Dick Se fizer isso Bom Depois a gente conversa A moto E se o pessoal roubou Se o pessoal desmanchou Resgatou, Dick Resgatou Beleza Vou tentar lembrar disso Aliás, belo chapéu O que? Não, esse aqui Que merda Peraí Olha, Coupe Eu juro por Deus Não Quer fazer negócio No meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim Coupe Merda O que? Eu já tô aqui O que tá rolando? Agora sim gostei Tem uns vagabundos Atrapalhando minhas remessas Estão morando na torre de rádio Oeste da montanha O Larry É na tua área? Não é não Mas Eu cuido deles É claro que cuida É filhão Matou o leão aí Faz o trabalho do leão agora Caralho, se alguém te compre Ei, Dick Dick Esperaí Eu só queria dizer Que eu sinto muito Eu não sabia Eu juro Você faz ideia Da quantidade de tempo Que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny Eu sei Eu sei Eu vou te compensar Eu juro Eu vou te montar uma nova O que você chama Essa merda de moto? Eu sei Não é Olha Eu vou ficar de olho Procurar peças E eu vou te ajudar Eu juro Ok E como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe Aquele que a minha falecida esposa me deu Você também vai arranjar? Nossa Que coisa Missão concluída Vagabundos na montanha 4.000 XP Legal Acampamento do Copland Ok Confiança A gente tem ali pouquinho Provavelmente conforme a gente vai fazendo as missões Conforme formos trazendo as coisas pra cá Pelo que eu li nos reviews Os caras falaram Que a confiança aumenta Beleza Equipado para rodar Objetivo Eu e o Buzzer não podemos rodar pro Norte Até arrumar a moto e arranjar equipamento Ok Eu não sabia Eu juro Não fica puto comigo, cara Olha, Manny Tá feito Opa Habilidade Mapa objetivos Ah, por aqui Ok Menos de habilidade Não, volta Ah, beleza Skills Habilidade Ok Não, cara Peraí Vamos lá de novo É meio confuso Habilidades Tá, já caímos nela aqui Combate corpo a corpo Combate a distância E sobrevivência Então vamos lá Corpo a corpo O que que eu tenho? Caramba Tem muita coisa pra liberar E eu só tenho um ponto de habilidade pra usar Combate a distância Tiro focado Ah, isso aqui parece ser legal, hein Meu É esse que eu quero Olha lá Ao mirar com L2 Pressione R3 Pra ativar o foco Que nem no Red Dead Redemption, né Ah, o tempo será desacelerado momentaneamente Permitindo que você atire com mais precisão A duração do foco pode ser aumentada com melhorias de habilidade E injetores da Nero Ah, que podem ser encontradas nos pontos de controles da Nero Ok Ao desacelerar Blululul Ao desacelerar não, né Ao acelerar com R2 Ah, toque no círculo pra derrapar Olha só, legal Booser, tá aí? Tô de aqui Ah, como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem Ok Ah, eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero Arranjar uns curativos limpos Uma pomada, alguma coisa Tá, beleza, pode ser Eu vou sair Confira se a montanha tá vazia Booser, não Não Você tá com queimaduras de terceiro grau Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der Acho que... Ah... Eu acho que... Sei lá Eu podia... Podia tomar alguma coisa pra dor Tá bom, tá bom Eu acho que... Eu acho que eu vou ver o que eu consigo achar Eu acho Bom, meus amigos É isso aí Vamos ficando por aqui Nesse nosso primeiro capítulo, caras Meu Incrível Esse game Tá pra mim Incrível até o momento Alguns reviews que eu vi Os caras falaram De bastantes Bugs, né? Mas até agora eu não vi nada Nem mesmo um bug É o comecinho Não fizemos nem 1% Eu acho que do game, né? Mas Não vi nada E já tô bem feliz por isso Galera O que vocês acharam? Tá bonito demais O game tá bonito demais E isso é incontestável A jogabilidade tá excelente E, meu Os gráficos Pelo amor da madrugada A música A trilha sonora A localização, né? A dublagem, entre aspas Aí Mano, tá tudo bom Até o momento eu tô gostando bastante Espero trazer muito conteúdo de Days Gone Aqui no nosso canal Esse é um episódio em vídeo, né? Porque, né? A gente já falou sobre a enquete lá no início Mas os próximos eu pretendo fazer em live Beleza, galera? Espero que vocês gostem do formato Um forte abraço Não esqueça de deixar o seu like aqui Comente o que você tá achando E vamos trocando aquela ideia marota, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo lá no Twitter E a gente vai conversando Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir Pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá? Seja membro você também! E se inscreva no canal